Ah, tem pena, mas ouve o meu lamento Tento e vai, que esquecer Mas sai o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou tão infeliz Não há coisa mais triste, meu benzinho Que este chorinho que eu te fiz Sozinho, morena Você nem tem mais pena Ai, meu bem, fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque eu estou triste assim por amor de você Não há coisa mais linda neste mundo Que o meu carinho por você Não há coisa mais linda 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 Você nem tem mais pena Você nem tem mais pena Meu amor, ting dó, meu amor Meu amor